Gente, bom dia. Eu tô acordando mais um dia na graça e na glória do Senhor, assim como cada um de vocês. Que o príncipe da paz venha caminhar lado a lado no seu dia, certo da vitória, em nome de Jesus. Aí, gente, conta pra ninguém não, hein? Conta não em segredo, hein? Conta só pra Deus. Tudo que você conta pra quem tá ao seu redor, cai por terra. Quando você fala só pra Deus, você é exortado, você conquista, você cresce. Isso é sabedoria. Aquele que tem sabedoria guarda as palavras pra ti, fala somente o necessário. Aquele que tem sabedoria não julga ninguém. Isso aí compete a Cristo Jesus, ao Pai, ao Espírito Santo de Deus. Portanto, divulgue não. Deixa seu sucesso falar por você. Deixa Deus agir em silêncio. É o silêncio verdadeiro da sabedoria.